Pode ser falar, tá gravando? Aham Tá gravando, então nós estamos aqui, ó Limite do Jardim Paraíso, com sei lá o que nós estamos aqui, mano Tô mostrando aqui o processo erosivo E nós vamos falar justamente Vocês lembram que num vídeo aí eu falei de agentes endógenos e exógenos Então vou falar o seguinte, irmãozinho, de agente exógeno, ou seja, o intemperismo Nós temos quatro tipos, quatro tipos de intemperismo Intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico e intemperismo antrópico Quatro O antrópico é aquele feito pelo homem que predomina até hoje Biológico, através de animais, escavação, plantas, aquelas minhocas que fazem aqueles buracos lá, meu amigo É isso aí O intemperismo químico é a ação da água Isso aqui, por exemplo, mostra aí, João Dá aquele rolê, dá aquela geral Isso é uma boçoroca, velho Ou lá no Mato Grosso, boçoroca Também chamada antigamente de erosão acelerada Isso é vergonhoso dentro de qualquer contexto, né? Mas isso aqui é perigosíssimo É uma chuva aqui, meu amigo, leva tudo Você pode ver que não tem nem vegetação que segure a terra Então quando você tiver intemperismo pela água É intemperismo químico Pode ser deslizamento de encostas Pode ser formação de cavernas Pode ser, esse caso da boçoroca Pode acontecer na Amazônia com laterização ou listiviação e laterização Que a chuva tem o efeito de lixa e a ascensão dos óxidos ferroços E por fim nós temos o intemperismo físico Que é a desagregação mecânica das rochas E ele se divide em três Termoclastia, que é a variação de temperatura Acontece nos desertos De dia, sol intenso, a noite esfria E isso vai quebrando a rocha até que ela vai transformando Dando origem ao solo Porque o produto final do intemperismo é o solo A crioclastia, que é pelo gelo Você vê muito isso na Noruega Formação dos fiordes noruegueses Quando você assiste aquela minissérie Viking Que você deve ver isso A Era do Gelo, você vai ver isso E o intemperismo por aloclastia Que é cristalização de sais responsáveis Então os sais se dissolvem Depois eles vão, a água evapora Eles vão se juntando, vão quebrando a rocha lentamente Que dá origem ao solo da Caatinga Que é um solo raso e pedregoso Então filho Esses são os tipos de agentes exógenos ou externos Lembrando a vocês que Isso pede-se muito em vestibular Então nós estamos aqui, Fernandópolis Infelizmente essa situação aqui Mas acompanha a gente e tal E espero que ninguém venha fazer na minha cabeça Encher o saco do vídeo Porque isso aqui é uma realidade Aqui ninguém está mostrando e fazendo Nenhum fake news Essas palhaçadas que tem na internet É nós que estamos a novo Segue a gente aí Falou Tchau 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 Tchau